E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslow HD e separei as batalhas mais absurdas, fatalities com flows, rounds acirrados, bate e voltas e eu sei que você vai gostar muito rapaziada de coração e eu sempre irei agradecer você pelo apoio e pelo carinho rapaziada, então é o seguinte, bora lá reagir, bora, 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 relaxa. Hoje o prado te espanca, você se perde da trilha, eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar da família, e a girassol, você pode me pôr na sua mira, porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade, por isso eu te mato na linha, é hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha, tá entendendo a parada, tá ligado que eu fico uma fera, sou inofensivo, o gancho ele vem, de onde você menos espera. Essa rima é minha, você tá me copiando, mandando essas horas rimas que eu mandei alguns anos, você é a florzinha, eu machigo igual o Mac feliz, e aí a florzinha eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac feliz, na hora que você tentou, só que o Mac também tem um brinquedo e o meu é de furar moletom, tá me entendendo caralho? É desse jeito, é meu suor, cê mandou as rimas minhas, peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou batendo em você, sem maldade eu encaixo no tom, você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Vou já tirar 20 bolas do meu peito, que se não acertar nenhuma da minha cima eu vou tá na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito, pra te atirar nesse show, você quer que eu atire, quem quer, gripou, gripou. Tá entendendo? Eu só faço o meu show, o que você faz se chama freestyle, o que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar, gripou, gripou, é o MC de Guarulhos, sou flow, sou flow. Tá bacana, tá bacana. Rory, vou tomar a coça, porque a pintora do Plado A que é muito notora. Você tem o flow, tem presença, mas o meu tio tem história. E os MC da Norte, eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino, por fora, marra e cara de mal. Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste, é da hora que você é cara de mal. Eu sou a cara da Zona Leste. E os boxe-boxe. Graças a Deus, que isso tá gravado. Mano, papo reto chega a ser engraçado. Mas eu entendo, ele volta pra primeira dama. Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama. Uau! A caixinha do corqueio, se liga na bomba, cê sabe da onde veio. Porque a gente nunca vai ser uma criança, prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança. Uau! 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 Uma bomba de volta, nós é a revolta, e nós dá cara a tapa, não precisa da escolta. Então pode pá, que os menor veio do gueto, a bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boleto. Uau! Uau! Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por isso mesmo? Cê entendeu aqui que cês entendem? Cês paga de crime na frente, cês paga de crime na frente e é só o crime. Por isso mesmo que cês desce a cara pulsa, cês paga que é criado. Quem é crime não divulga. Uau! 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 A gente vai fazer uma chica de burro, entender agora quem é o melhor do Brasil. Ai, nossa, eu ia amassando, hein? Vamos embora, vamos embora. Rima de três, dois, um. Mais uma rima sem contexto, na minha conta é três. Porque esse cara não respondeu tudo o que eu falei. Se é o melhor do Brasil, eu vou passar o carro. Eu sou o melhor do Brasil e sou o melhor do meu bairro, pô. E o país já escreveu, ele nem desbastou. Sabe o que que aconteceu? Por isso, conhecimento no palco no cabo. Na próxima vai jurado e deixe o rap pra quem sabe. Vamos, 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 vamos. Rima de três, dois, um. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu pai, que você fica nas costas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch, vai assim, vai contra mim, te falta força. Eu tenho que te bater, com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o Pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Eu tenho que fazer um parceiro também forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Calma, 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 calma. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão. Você pra mim é o R.A.P. T.A.P. 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 Falou até do MOOC, faço improvisação. Mas sabe porque eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar, nem dez anos, maliano. Mas assim também. Tá ligado, nega, agora eu mando bem. Só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura. T.A.P. Rimas em três, dois, um, a vida não é resort. Essa é a contagem regressiva que a plateia faz. Pois sabem que vem sua morte, cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje cê acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Venha Vai me guardar no bolso, ó Olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente, meu chido? Mano, o Johnny é monstro, demais Mano, batalha Não arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Manda o polém que esgargar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, cuzão? Eu desafio é jurado Desafio de novo depois do ser amassado Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você, bato o pau M, bato o pau O, bato o dorote Tá louco, mano Uou, 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 uou. Agora eu entendi, mano. Ribos em 3, 2, 1. Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta. Ele não tá entendendo o meu mano, pra casa você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta. Leva uma doa, olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta. Agora eu queria na fã, tá legal. Rimas em três! Constrói, cara, eu sou suporte não. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lá pedrando o índice e mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rimas de suporte, eu tenho o título com postline. Vira que não adiantou nada, por isso que ele não avança. Ele não entende de nada e não é missa inteligente. Ele só se cresce como homem se tiver na frente de criança. O cara dos 10 anos de corre tá vendando na Defender. Sou irmão de porrada. Você é meu saco de bocada. Você sabe, eu sou da tropa do Leléu. Matem criança e tu apoio mais do que o Shabu é. Mas que o Shabu é, mas eu te... Mano, batalhazinha lendária, tá? Agora bora falar sobre as batalhas, apesar. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, peraí. Beleza. Só arrumar aqui. Calma aí, rapaziada. Tá, a primeira batalha... Mano, eu gostei muito, mano. A primeira batalha foi o Prado versus Barreto. Pra mim deu Prado, claro. Segunda batalha... Mateus e Billy versus Lili Maria. Pra mim deu Lili Maria, minha opinião. Terceira batalha, o Guri versus JP. Pra mim deu Guri. Prado versus Brenos. Brenos rimou muito no Detroit. Prado também pra mim deu Brenos. Guri versus Johnny. Pra mim deu Guri, rapaziada. Essa é a minha opinião. Agradeço cada um de vocês, coração, pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau, tchau.